Olha, policiais rodoviários federais realizaram uma apreensão de aproximadamente 30 caixas, que equivale a 1.500 pacotes. 30 mil maços de cigarro nesse veículo Hyundai i30, preto, com placas de Minas Gerais. Isso aí foi na BR-262, ali no quilômetro 7, aqui em Tereslagos. A apreensão aconteceu na noite da sexta-feira, quando a equipe estava realizando um patrulhamento ostensivo e observou esse automóvel vindo no sentido oposto da viatura. Ele estava muito pesado, o policiais falaram, tem algo aí. Estava insufilmado, sufilme escuro, levantou a suspeita dos policiais. Ao efetuar a manobra de retorno, para executar ali a abordagem, o condutor empreendeu fuga, ele fugiu para fora da rodovia. Na sequência, a equipe, claro, que iniciou o acompanhamento tático e após várias diligências conseguiu localizar esse automóvel abandonado no estacionamento de uma loja aqui em Tereslagos. Dentro dele, havia grande quantidade de pacote de cigarro, como você vai vendo nas imagens. Esses cigarros, inclusive, que são cigarros contrabandeados. Os indivíduos acabaram desembarcando do veículo, fugiram e não foram localizados. Esse veículo, a carga de cigarros contrabandeados, os documentos encontrados no veículo também, e vários outros pertences, foram entregues na Delegacia de Polícia Federal aqui de Tereslagos para adoção das providências legais pertinentes à ocorrência. E eu vou dizer para você, viu, não vai muito longe não, porque esses indivíduos aí, eles deixaram vários documentos dentro desse veículo. Não foi só o cigarro, não. Eles deixaram o cigarro, fugiram, mas deixou lá vários documentos que, com certeza, a polícia vai identificar o condutor ou o passageiro também, se estivesse em dois, vai identificar, e logo, logo nós vamos trazer mais detalhes. Mas é aquilo que a gente vem falando, aqui no Pulseira de Prata, sobre a bela atuação da Polícia Federal aqui em Tereslagos, a Polícia Rodoviária Federal também, as polícias atuando em conjunto, e nesse caso, essa operação aí que está acontecendo, que é a operação de visas integradas, isso é muito bacana, porque a polícia está aprendendo mesmo. Não passa. Eu já falei, volto a falar, aqui em Tereslagos não passa, porque a polícia é bem preparada. Parabéns aos policiais da Polícia Rodoviária Federal aqui de Tereslagos, que estão nas rodovias, e estão fiscalizando, e estão conseguindo tirar essas mercadorias de situação. Aí, ó, cigarros contrabandeados, né, que poderiam ter passado por aqui, mas não passaram por conta da Polícia Rodoviária Federal. Que pena, né? Aí, eu sinto uma pena desses traficantes, desses contrabandistas. Eu tenho uma peninha, né? E você que está com pena também, leva pra casa. Leva pra casa. Complicado, né? Aqui não tem pra ninguém, não. Aqui a polícia é efetiva, o policiamento é brabo. E prende mesmo. Parabéns. Nesse caso, não conseguiu prender, porque os indivíduos, ó, vazaram, abandonaram o carro. Mas já vale pela apreensão que foi realizada, a grande apreensão que foi realizada aqui na nossa região, aqui em Tereslagos. Então, vamos lá.